Olá, crianças, tudo bem? Hoje, segunda-feira, dia 24 de agosto, vamos à nossa aula de português. Hoje, nós vamos fazer o quê? Vamos fazer uma revisãozinha em palavras com A, Z, E, Z, I, Z, O, Z e U, Z. As palavras são terminadas em A, S, I, Z, O, U, Z com o Z no final. Ok? Então, vamos voltar, vamos lá na página 166, vamos ler um pouquinho sobre as palavrinhas com A, Z, I, Z, O, Z, U, Z. Vamos lá, vamos ler mais uma vez, né, sobre essas palavrinhas. Página 163, as palavras com A, Z, I, Z, I, Z, O, Z, U, Z. Aí, então, leia e observe a terminação das palavras abaixo. Então, aqui, colocou rapaz, xadrez, nariz, arroz, avestruz. Então, primeiro terminou em A, Z, O, Z, I, Z, O, Z, U, Z. Ok? Agora, leia as outras palavras com A, Z, I, Z, O, Z, U, Z. Vamos lá. Traz, capataz, mordaz, faz, fugaz, vez, mudez, timidez, rapidez, feliz, perdiz, infeliz, veloz, feroz, nós, seduz, luz, reluz. Ok? Falavrinhas que nós lemos, né, na aula passada de, falando, né, sobre essas palavrinhas, né? Outra aula que falamos essas palavrinhas. Hoje, nós vamos fazer a página 165, tá? Que é referente à revisãozinha sobre essas palavras terminadas em A, Z, I, Z, O, Z, U, Z, tá? Então, vamos fazer a página 165 só para lembrar um pouquinho. E vamos ter na página 166, vamos lá, todo mundo colocando na página 166. Na página 166, vem falando assim, página 166. Leia o texto. Aí, olha assim, ué, não tem texto, tia. Tem aqui na figura, que é uma pintura, tá? Uma imagem aqui, que é uma pintura. E abaixo, vem dizendo aqui, o nome do pintor, né, quem fez a tela, o ano, o nome e o nome aqui, ó. Vem aqui, ó. O nome do autor, eu não vou falar para vocês, vamos ver que ele foi, né? O ano, aí vem falando aqui também, ó, que onde está essa obra, tá? Vem falando aqui. E também tem o nome do trabalho aqui, da pintura, tá? Tem o nome aqui, então vocês vão encontrar, tá? Vão ler e vão encontrar um por um, tá? Então, esse aqui é a substituição do texto, tá? É vocês observarem, vocês têm que observar essa figura aqui, que ele pintou, né, esse quadro. Leia aqui embaixo, observar o que está acontecendo, leia aqui embaixo. Aí, vocês vão fazer a página 167 e 168. O que que é 167 e 168? Trabalhando o texto. É referente a essa imagem, tá? Então, as perguntas aqui, 167 e 168, vão estar relacionadas a essa imagem aqui, que seria o nosso texto de hoje. Ok? Então, vamos fazer a página 165, né, que é a nossa ortografia aqui, sobre palavras aqui, finalizadas com o Z aqui. E página 167 e 168, que é referente a esse quadro aqui, essa pintura, tá? Agora, vamos aqui lembrar umas palavrinhas com o Z, 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 Z. Vamos aqui, palidez, ó, palidez, ó, palidez, ó, palidez, ó, avestruz. Nós vimos no livro também, né, avestruz. Arroz, ó, arroz, ó, matriz, 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 tais, rapaz, rapaz. Feroz, ó, maciez, 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 ó, cruz, cuscuz, cruz. Luz, ó, cruz, cruz, ó, luz, olha qual a palavra, luz, feliz, cicatriz, ó, luz, verniz, oito com ís, ó, quase não pegou, nossa, é muita palavra, a gente já pegou algumas, né? Voz, cartaz, raiz, raiz. Fez, faz, faz, fez, fez, faz, faz, fez. Cartaz Olha, muita palavra, não é? Dá para colocar mais palavras ou não dá É muita palavra, não é? Aí o que fala assim, ah, eu não lembro Nossa, olha quanta palavra que a gente utiliza no nosso dia a dia Que tem essa terminação Não é, gente? Que, então Vamos agora fazer nossas atividades, gente? Página 165, 166 e 166 Desculpa 165, 167 e 168 São as atividades Naquela página 166 é só O texto Que é o que o texto ali? O texto ali é a pintura, né? Aquela tela que o pintor fez Então A partir dali Observar o que está acontecendo ali O que foi pintado Ler o mitinho ali embaixo Vocês vão conseguir responder a página 167 e 168 Ok, crianças? Então vamos às nossas atividades O que tem essa heroic? Oi, gente! Oi, gente! O que é o texto?